Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal na Europa, o canal do profissional de logística e de transporte aqui na Europa. Eu quero falar com você nesse vídeo sobre o Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal. Esse tratado foi assinado no ano 2000 pelos dois países. Para que fique bem claro, o Tratado de Amizade é um acordo feito entre os dois países, principalmente por serem países da mesma língua. Então isso facilitou, embora Portugal esteja na Europa e os outros países aqui, na sua maioria, não faz a troca da carta brasileira para a Carta Europeia, Portugal tem essa liberdade por serem países que falam a mesma língua. Dito isso, o que eu quero dizer para você é que esse acordo, esse Tratado de Amizade, tem algumas exigências que devem ser cumpridos, porque Portugal está inserido dentro de uma regra de trânsito na comunidade europeia e para aderir um país e aceitar a troca da carta de condução, esse país tem que ter também alguns cumprimentos. Então, algumas exigências são feitas. Eu vou mostrar para você aqui no computador, em slides, cada detalhe desse Tratado, para você poder pausar o vídeo e aí se tiver alguma dúvida você pausa o vídeo, que vai lá no site, né? Vou deixar também na descrição algumas informações e você vai pesquisar com detalhe, com calma. O que vale, o que é mais importante, não é o que eu digo, porque esse vídeo, não sei quando você vai estar vendo, ele pode sofrer alterações. Então, com os links oficiais aqui deixados na descrição do vídeo ou aqui em cima, sempre que houver atualizações, se você ficar atento o que passa aqui em cima, porque eu vou ter o compromisso que sempre está te atualizando. Então, o que eu quero que você faça? Entenda o que é o tratado e depois nós vamos falando em outros vídeos, consequências aqui, para que você entenda de uma vez por todas se compensa trocar carta no Brasil, se fazer no Brasil, se compensa trocar em Portugal, o que é melhor para você individualmente. Cada um sabe da sua necessidade o que é melhor para si. Então, é uma pergunta que muita gente faz para a gente, qual é a opinião da gente, de outros que têm aí contribuído, que gravam vídeos nas estradas contribuindo. Cada um vai dar a sua opinião e a sua experiência. A minha especialidade aqui é o transporte, especificamente, e também a logística. Eu estudo isso, no Brasil é a minha especialidade, então eu vou falar do conceito legal. Pausa o vídeo, entra no site, pesquisa, tenha calma, com atenção você vai conseguir compreender. E é bom sempre fazendo essas atualizações, porque, por exemplo, nós vamos falar no final do vídeo, entrou em vigor agora uma nova lei aonde exigirá do brasileiro fazer exame prático, exame teórico. Então, se você não fizer esse acompanhamento e acompanhar apenas um vídeo de 2, 3, 5 anos atrás, isso não vai valer a pena. Nesse momento, analisa, vai na descrição, pesquisa se está atualizado a informação e pronto, venha para Portugal preparado. Vamos aos slides para falar, então, especificamente sobre esse tratado? Bom, aqui é rapidinho que eu quero tratar com vocês, né? O interessante do slide é que você dá uma pausa, vai ali, aonde está a observação e pesquisa, né? Não podemos confiar em uma única fonte de informação. Então, tratado de amizade entre Brasil e Portugal para as categorias aqui abaixo, A, B, C, D e E. Troca de carta de condução para brasileiros e portugueses. Então, ambos os países têm o mesmo direito. Os portugueses e os brasileiros têm o mesmo direito para a troca de condução, da carta de condução. E esse tratado de amizade, está aqui o detalhe, né? Vamos tomar tempo, você pausa o vídeo e lê no ano de 2000, quando foi firmado, né? E vai estar na descrição o link para você ler com calma. As categorias para essa troca são A, B, C, D e E, no Brasil. Portugal sofre algumas diferenças, né? Entre a categoria B, a categoria C, a categoria D, aí tem algumas categorias intermediárias. Então, não vamos entrar nesse detalhe, mas você pode fazer simulação e pesquisa que você vai descobrir isso. Bom, você chegou aqui a primeira vez e quer saber se o país troca, né? Chegou aqui no site, se o seu país, está aqui vários países, troca a carta de condução. Então, você clica no seu país e vai aparecer essa tela. No caso, eu cliquei no Brasil e apareceu aqui, opa, opa, para fazer a troca para brasileiros, a categoria A é para motocicletas, aqui em Portugal, a categoria B para ligeiros, carros, e a categoria C é pesados de mercadoria, a categoria D, pesados de passageiros e a categoria E para articulado. Para o passo seguinte, eu vou deixar aqui essa observação. Você vê que a categoria C, aqui na Europa, é especificamente para pesados de mercadorias, categoria D para pesados de passageiros. Tem havido um problema aí na compreensão. brasileiros, alguns brasileiros, têm conseguido vir, tinham conseguido vir a Portugal, sem ter passado pela categoria C, conseguido a troca. Hoje não mais. Desde 2018, eu creio que já não conseguem mais essa troca sem ter passado. Por conta disso, houve uma mudança, que eu vou falar no final, o novo decreto de lei, entrou em vigor no final do ano, para corrigir esse problema. Então, essa observação você pausa aqui. Aqui na Europa, categoria C para pesados de mercadoria, ele une exclusivamente. Categoria D, exclusivamente para ônibus. E no Brasil, você pode não ter a C e dirigir caminhão e ônibus. Então, problema. Aqui não acontece assim. Você pode observar aí abaixo que elas estão separadas, as categorias. cada categoria corresponde a um determinado veículo. Pausa o vídeo, dê uma olhada aí com calma. Tá bom? Vamos entrar em detalhes. Bom, esse detalhe aqui é importante. Reconhecimento recíproco, ou seja, os dois países, dos títulos de condução. Em vermelho, para ficar bem claro, desde que válidos e apenas para as categorias obtidas por exame. Então, se você vem para cá e pode ser que demore a sua troca da carta, não vale a pena você vir com a carta próxima de vencer. Você vai ter que voltar no Brasil, porque não pode ser feito pelo consulado esse processo. Então, tem que estar válida e você tem que ter feito o exame para aquela categoria que você deseja a troca. Aqui está o decreto de lei que entrou em vigor, eu vou falar no próximo vídeo. Então, você pausa aqui e dê uma lida nessas observações. Mas o que mudou está em vermelho ali, que é a prova teórica e prática, vai ter que ser feita a partir de agora. Portugal exige do brasileiro que prove ter feito o exame prático na categoria que deseja efetuar a troca. Então, acredito que o Brasil também vai fazer essa exigência, não é obrigatória. E aqui, para terminar o slide, a Carteira Nacional de Habilitação torna-se necessário confirmar a validade, né? Segundo o artigo 125 do Código da Estrada, eu vou deixar na descrição também, tá bom? É isso. Bom, o que eu queria falar com você nesse vídeo era isso. Eu peço para você que compartilhe o nosso conteúdo. Quanto mais pessoas informadas, melhor será o preparo de cada uma dessas pessoas para vir bem documentado, bem preparado, para não sofrer nenhuma dificuldade aqui e também saber os seus direitos. Então, se você puder compartilhar o conteúdo, é a única coisa que peço para você. E agradeço sempre a sua atenção, agradeço sempre os comentários aqui e também, se tiver que fazer alguma crítica, se tiver alguma informação que pode melhorar, a gente agradece a sua participação. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.